É aí, acho que foi. Então, Raia, puxa e sobra. Você é gentil, cara? Eu tenho o Facebook, caralho. Apresenta a gente aí, eu tenho o Facebook, caralho. Opa, saudações a todos aí. Muito boa noite nesse domingão de eleição. Vamos fazer o último show do ano enquanto a democracia. Nós somos a Raidlein and Iron, Raia, Fabiano, William, Bruno. E vamos tocar umas músicas aí pra vocês curtirem o nosso som nesse domingo à noite tão lindo e espetacular. Valeu? Vamos lá. Som na sua... Como é que é mesmo? Vamos lá. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí